Olá pessoal, nós compramos aqui um potão de relmas Nossa, mas saiu bem barato, sabe? Então se a gente pesquisar, olha, vale a pena, tá? Então um potão de 3kg de relmas por R$27,00 Imagina só, ó! Agora a gente vai dividir essa maionese em potes, em vasilhas menores Pra ficar melhor pra consumir Então aí, tamo abrindo Tem bagunça, eu tô sentindo o cheiro Hum, que cheiro bom de réu Hum, gente, vale a pena comprar um potão Porque você vai pagar muito mais barato Então, ó, já começamos a distribuir em vasilhas menores Eu gostei muito, espero que você também tenha gostado dessa dica Vale muito mais, economiza muito mais comprar um pote grande Do que comprar pequeno E é isso aí, se você gostou, deixe seu comentário Clique no joinha, se inscreva no nosso canal Compartilhe o vídeo Clique no sininho pra receber notificação de novos vídeos E até mais!